O Show do Garfield Mamãe Garfield Me acordar é um crime cuja pena é passar nada menos do que 15 anos Numa prisão de segurança máxima Pelo menos deveria ser Já acordei Vamos ver quem é estúpido bastante pra acordar essa hora É você, Harry O que você está procurando? Restos de comida Nesta casa? Não há restos de comida Já deu pra ver O que eu realmente queria era comer um belo, rejunchul e suculento passarinho azul O que acha daquele ali? Aposto que você já estava de olho nele há algum tempo, não é verdade? Nada disso Nunca fui atrás de um passarinho menor do que um peru assado com recheio, purê de batata, molho de amora E o creme de milho que a mãe do John faz Como é que é? Você não caça passarinhos? Desisti disso Dá muito trabalho Tem muitas penas e pouca coxinha Então, vem cá Você se importa? Fique à vontade Torta de passarinho azul Aqui vou eu Você ganhou dessa vez, passarinho, mas na próxima eu te pego Talvez as latas de lixo da Maple Drive tenham algum resto de comida Caçar passarinhos Parece divertido Mas eu não farei isso outra vez Meus dias de caçador de passarinhos acabaram Nada disso Estão à minha frente Preciso caçar passarinhos Olha aqui Se você fosse um gato, você compreenderia A caçada começa Está indo para o quintal dos vizinhos Não vai me escapar A caçada Quando ela entra na época Quando ela entra na 준비 Não vai me escapar Aquele passarinho não pode me escapar. Eu vou esperar aqui até ela voltar. Aí eu pego ela. Ela tem que voltar. Deixou os ovos dela aqui. Se aguardei a churrasqueira, Muriel. Continuo sentado aqui, esperando o meu jantar voltar. Tiria do garfo. Ela está engraçada hoje. Eu vou ficar aqui esperando. Não importa por quanto tempo. Ela não deveria deixar os ovos sozinhos esse tempo todo. Não com criaturas como eu por perto. Qual o problema dessa mãe passarinho? Deixando seus ovos sozinhos o dia todo. Nossa, está meio frio. Eu acho que isso não é bom para eles. Tá, e daí? Isso não é problema meu. Eu vou caçá-la amanhã de manhã se ela voltar. Ela tem que voltar. Precisa tomar conta daqueles ovinhos fofinhos. A fêmea do passarinho azul põe de treino. Oi, gafos. Estou assistindo a um documentário muito interessante. Sobre como alimentar o seu gatinho? É sobre passarinhos chocando ovos. O processo de incubação no qual as fêmeas sentam-se sobre os ovos para mantê-los aquecidos leva umas duas semanas. Não está nada aquecido lá fora. Se o calor não for mantido, os ovos perecerão. Perecerão? Bom, é, como eu sempre digo, o problema não é meu. Ai, eu acho que eu vou dormir um bom e belo. Talvez eu vá lá só ter certeza de que a mãe passarinho voltou para aquecer os ovos. Com certeza ela já está lá. Ela não está aqui. Ah, isso não é nada bom. Talvez um cachecol ou almofada elétrica. Será que tem algum lugar aqui em cima onde se possa ligar um cobertor elétrico? Tá bom, eu sei o que estão pensando. Tá, mas olha só, não digam a ninguém que eu fiz isso. Prontinho, ovinhos, fiquem quentinhos. Isso é só até que a mamãe passarinho volte. Ela vai voltar a qualquer minuto. Qualquer minuto. Ele ou ela, acabou de nascer. Olha só, está nascendo outro. E mais outro. Eu sou mãe. Mas o que eu estou dizendo? Não, 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 nada disso. Eu não sou mãe de vocês. Pare com isso. Eu não sou mãe de vocês. Eu sou um gato. De verdade, eu sou mesmo. Olha aqui, prestem atenção. Miau, miau. Viram? Olha, eu sei que é terrível abandoná-los desse jeito, mas eu não sei nada sobre cuidar de bebês passarinhos. Mamãe, 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 mamãe. Não, não é mamãe. Por que não entendem logo isso de uma vez? Boa hora para tirar uma soneca. É sempre uma boa hora para tirar uma soneca. Ah, passarinhos lindinhos, mas eu não fui feito para ser a mãe deles. Quê? Vocês de novo? Olha, vocês não podem ficar comigo, amiguinhos. A minha tigela d'água não é banheira de passarinho. Não importa o que digam, não podem morar comigo. Mãe, mãe! Pare de me chamar de mamãe. Papai? Olha só, agora fiquem onde estão. Isso é uma ordem. Não me olhem assim. Eu não posso tomar conta de vocês. Vocês precisam de alguém que possa lhes ensinar a voar. Eu não posso fazer isso. Vocês precisam de alguém que coma minhocas com vocês no almoço. Isso realmente eu não posso fazer. Não vou mais olhar para eles. A mãe de vocês vai voltar cedo ou tarde. Agora adeus. Tchauzinho, passarinhos azuis. E aí eles vão ficar bem. E se a mãe deles nunca voltar? Vou ser de frio. Vou ficar com fome. Vão vir a comida do Harry. Meus bebezinhos! Fala baixo, rapaziada. Eu vou almoçar. Me passa esses passarinhos, Harry. Arrume o seu próprio almoço, Garfield. Eu disse para me dar esses passarinhos. Oh, esse é o meu almoço. Eu vi primeiro. Fala embaixo, crianças. Se o Harry nos pegar, vocês vão virar sanduíche. Esses passarinhos são meus, Garfield. Você não vai escapar. Sou mais rápido e mais forte. Ele tem razão. Ele é mesmo. Preciso de um lugar para escondê-los. Isso não é justo, Garfield. Eu não como a sua lasanha. Não deveria pegar os meus passarinhos. Ah, eu errei feio. Agora estou preso. Errou feio. Agora está preso. Eu já disse isso. Não, pare. Não se machuque. Nem a minha. Não machuque nenhum de nós. Finalmente, chegou a hora do almoço. Não! Mamãe, mamãe! Oh, sai daí! Para! Ai, para! Eu desisto de comer passarinhos azuis. Desisto de comer qualquer tipo de passarinho! Não, não! Eu estava tomando conta deles. Mamãe, mamãe! Eu não, crianças. Ela é a mãe de vocês. Mamãe! 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 Tchauzinho, pessoal. Venham me visitar, tá bem? Tá, eu salvei os passarinhos. Você não viu nada, hein? Eu sei onde você mora. Problemas com o Peru. Vai ser um prazer te receber para jantar hoje, Liz. E antes que eu me esqueça, é muito importante que você não se atrase. Eu vou chegar na hora, mas por que é tão importante que eu não me atrase? É falta de educação? Não, é só que se você se atrasar, acho que não vai ter o que comer. Talvez não tenha mesmo chegado na hora. Vou começar a cozinhar a qualquer momento. O menu é Peru Assado. Peru Assado? É que eu ganhei um Peru numa rifa. Deve estar chegando já, já. Tenho direito às coxinhas e ao resto todo também. Estarei aí. Espero que o Garfield deixe o pescoço para mim. Ela quer que você deixe o pescoço para ela. O pescoço é a melhor parte. Ela fica com o tornozelo. Acho que meu Peru chegou. Como será que ele tocou a campainha? John Arbuckle, sou o Sr. Gizzard, seu especialista em aves. Tenho um Peru para o senhor. Obrigado. Espera. Esse Peru está vivo. Sr. Gizzard, o Peru, ele está vivo. E daí? Bom, é que... Não, quer dizer, eu não posso cozinhar, sim. Quer dizer que... Você ganhou um Peru vivo. Eu entreguei um Peru vivo. Se você não sabe o que fazer com ele, não é problema meu. Clabo, Clabo. Peru para o jantar. Vou comer Peru no jantar. Um delicioso Peru assado. Claro, você pode comer um pouco. Pode ficar com o outro tornozelo. Oi, rapazes. Vamos ter lasanha para o jantar. Lasanha para o jantar? Vou comer lasanha no jantar. Uma deliciosa lasanha cozida. Lasanha? Mudança no cardápio? Se você quiser Peru assado, é mole, mole, Garfield. Só tem que colocar ele no forno. Bom, pelo menos é fresco. Parece que meu jantar está almoçando. Sinto muito, Garfield. Não tenho coragem de acabar com a vida daquele Peru. E nem você tem. Detesto quando o John tem razão. Graças a Deus, não é sempre que isso acontece. É hora da minha soneca. O John tem razão sobre alguma coisa que é incrível. Mas ele está certo. Eu não conseguiria matar aquele Peru. Talvez eu tenha falado cedo demais. Muito bem, Sr. Peru. Eu detesto incomodá-lo, mas eu estava pensando se o senhor não poderia fazer um favorzinho bem pequenininho para mim. Bom, eu pensei que talvez você pudesse... Ah, deixa-me ver como eu posso falar educadamente. Saia já da minha cama! Um Peru na minha cama. Será que tem alguma coisa que eu goste menos do que um Peru na minha cama? Claro que tem. Um Peru comendo minha refeição. Ora! Saia já daí! Evapora! Acho que ele aprendeu a lição. Acho que ele não vai me causar mais problemas. Esse é o meu programa preferido. O meu também. Só que o que eu gosto mesmo é dos comerciais de burritos. Sabe de uma coisa? Um sanduíche quente de Peru seria uma ótima pedida agora. Vou colocar esse Peru lá fora. Se você vai cantar isso alto, amigão, é melhor estar bem longe daqui. Por exemplo, no Peru... O que foi que aconteceu? Uh? Ahem. Muito bem, Peru. Você acaba de virar um pedido para a viagem. O que é isso? Para onde ele foi? Foi. Espere. Eu estou vendo. Não, não. Eu peguei. Eu peguei você, seu Peru. Eu peguei você pelo seu pescoço desmilingüido e emagrecê-la. Saúde, John. Não vai me dizer que é alérgico apenas também. Oh, moleque! Esse Peru vai nos levar à loucura. Eu vou pegar ele e devolver para o Sr. Gizzard. Ah, isso é que eu quero ver. Hum? Uau! 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 Acho que chegou a hora de deixar isso para um profissional. Esperem que eu vou até o porão. Felizmente, alguns de nós têm uma vasta coleção de fantasias guardadas. São várias fantasias. Fantasias de pirata, cowboy, fantasias de gato. Quando eu vou precisar disso? Ah, a fantasia de peru. Fora as manchas de purê de batatas e de molho, está perfeita. Olá, amigo peru. Por aqui, camarada. Te peguei. Não se preocupe, Garfield. Eu vou devolver ao Sr. Gizzard. Sr. Gizzard, queria devolver isso para o senhor. Você quase pecou. Ah, que vergonha. Me desculpe, não é um peru. É um gato fantasiado de peru. Eu já volto. Eu queria um peru, por favor. Você teria um sem pelo? Dessa vez, estou com o peru certo. Ele é muito fofinho, mas não podemos ficar com ele correndo pela casa. Claro, pode me dar ele de volta. Sei que o senhor vai achar um bom lar para ele. Isso não é uma loja de animais. Mas, quer dizer que o senhor vai... É o que fazemos aqui, amigo. Aí, quer que eu fique com esse também? Gorducho assim, valeria uma grana. Tá bom, tá bom. Eu fico só com esse. O que nós vamos fazer? Não podemos deixar o peru ser... Vou dar um jeito nisso. Eu não me chamo Garfield, o peru. O gato. Fique aí. Eu tenho que afiar umas facas. Fique tranquilo. Vamos tirá-lo dessa esperlunca. Respire fundo. Saúde, saúde, saúde. Agora vamos aos negócios. Por que está espirrando? Você está doente? Diga quem está. Pode ser a clipe dos perus? Pode ver que está toda a loja. Espere, espere. Leve esse peru de volta. Mas o senhor disse... Você o ganhou, é seu. Mantenha esse peru longe da minha loja. E agora? O que faremos? Eu tinha me preparado para jantar um peru. Mas agora nós vamos jantar com um peru. Olha, desde que o John disse que ia ter peru no jantar, eu estou super ansiosa. Muito bem, pessoal. O que todos estavam esperando. Minha lasanha de espinafre especial. Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Claro. As crianças vão adorar. E já que o peru veio jantar conosco, que tal levar lá um cineminha? Gabul! Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? Acha que o zoológico vai querer ficar com ele? É muito louca. Ah, Waddy, é muito tarde para jogar bola. Esse cão nunca aprende. Tá bom, vamos jogar meu jogo favorito. Vai pegar... E durma lá fora. E durma lá fora. Pode balançar a casa quando quiser. Eu não vou deixar você entrar, Waddy. Ah, perdi o repulsor Xantimun. Ah, se não encontrá-lo, nunca vou conseguir chegar antes da hora do rush de Saturno. Lá está ele! Essa forma esquisita de vida quadrúpede salvou o meu dia. Como eu poderei recompensá-lo, estranho terráqueo? Parece que... Essa criatura cor de laranja devoradora de lasanhas tem levado vantagem. Já é hora de virar a mesa e dar um jeito nisso. Tarefa cumprida. Ah, Waddy! Para com isso. Garfield? Muito engraçado. Você quase me enganou. Espera um pouco. Onde está o Waddy? De onde é que está vindo esse cheiro horrível? Que horror. Que hálito de cachorro é esse? É melhor eu escovar meus dentes. Como eu vim parar aqui? Será que eu virei sonâmbulo? Ah, você está aí, Waddy. Entre, o café da manhã está pronto. Ah, ele ainda confunde meu nome depois de tantos anos. Hum, asanha. Que delícia. Espera aí um pouquinho. Se ele é o Garfield, quem sou eu? Não pode ser. Waddy e eu trocamos de corpo. Significa que o Waddy está comendo a minha lasanha. Pronto. Está aqui, Waddy. Não é de admirar que o bafo do Waddy seja tão ruim. Eu não vou comer isso. Afaste-se, Waddy. Essas lasanhas são minhas. Tá bom. Não vamos entrar em pânico. Vamos simplesmente... Waddy! Você quer me dizer alguma coisa? Eu quero. Eu quero. John. John, sou eu, Garfield. Eu estou preso no corpo do Waddy. Faça alguma coisa. Ah, já entendi, Waddy. Você quer se exercitar. Qual é o problema, Waddy? Eu não consigo respirar. Eu devo estar no pesadelo. É isso. Acorde, Garfield. Acorde. Não posso acreditar. Waddy está assistindo ao meu programa favorito na minha poltrona favorita. Ai, no meu corpo. Vamos, John. Vamos correr mais dois quarteirões. Já foi o suficiente para uma vida inteira. Arlene, sou eu, o Garfield. Tá, e eu sou a rainha da Inglaterra. Arlene, verdade, eu sou o Garfield. Eu posso provar. No ano passado, acidentalmente, eu comi o seu bolo de aniversário. E lembra que eu caí no sono na frente da TV no nosso primeiro encontro? Obrigada por me lembrar de coisas tão boas. O que é que você está fazendo no corpo do Waddy? Como é que eu vou saber? Talvez seja castigo por sempre ser tão malvado com ele. Você está certa. Sempre tratei ele feito cachorro. E agora eu sou o cachorro. Ah, se anima, Garfield. Pensa nas coisas novas que você pode fazer agora que é um cão. Ah, tipo o quê? Correr o dia todo atrás do meu rabo? Beber água do vaso? Oi, Arlene. Oi, Waddy. O dia não está maravilhoso. Você quer saber, Arlene? Acho que você tem razão. Isso é divertido. Waddy, você está louco? Esses cães me sentenciaram à morte. Waddy, volte aqui. Garfield, este foi seu único e último erro. Me deixem, é, é, deixem ele em paz. Waddy, qual o seu problema? Está protegendo Garfield? É, pense numa única coisa que este felino tenha feito por você. Uma coisa boa, é, uma coisa boa, é, não, não sei. Meu osso da sorte. Pode. Cachorro é gato mau. Pode, quieto. E fique onde está, tá bom? Para que lado aquele gato foi? Espera, como vamos saber que está falando a verdade? Eu juro, palavra de cachorro. Essa foi por pouco. Vem, Waddy, vamos para casa. Waddy? Waddy, onde você está, seu miserável? Waddy, não! Esse pode ser o meu dia de sorte. O dia que finalmente vou me livrar desse verme pestilento de uma vez por todas. É isso mesmo, vou mandar você para Vlad Vostok. Alguém chame a polícia. Aquele gasteiro maluco roubou meu corpo. Waddy, você está aí dentro. As patas dos cães são tão bobas. Ei, o que você acha que está fazendo? Outro exemplo da imensa superioridade dos gatos sobre os cães. Os cães não caem graciosamente sobre as quatro patas. Lá está ele. Aguenta firme, Waddy. Eu arrisquei a minha vida por um laptop. Onde aquele gato imbecil foi parar? Volte aqui, seu ladrão de quatro patas. Minha nossa. Waddy, espere. Por aqui. Volte aqui, seu monte de porcaria cor de laranja. Por aí não, Waddy. Por aqui. Tem saída. Acabou, Waddy. Aproveitando, me desculpe por ter sido tão malvado com você, amigão. Meu Deus, Waddy. Melhor verificar como o meu amigo quadrúpede está se saindo. Pelos anéis de Saturno? Eu estou achando que eu não deveria ter interferido. Vamos consertar essa bagunça antes que piore. Meus bigodes delicados. Meu pelo cor de laranja maravilhoso. Eu sou eu de novo. Eu sou o Garfield. Pelo menos tudo voltou ao normal. Pensando bem nesta poltrona, até que cabem dois, não é? Eu sou o Garfield. Quem inventar um controle remoto para aspiradoras de pó será venerado por toda a raça felina. Eu sei que é cedo, Garfield, mas os pais dali já vão chegar e tudo precisa estar perfeito. Eu não posso receber eles desse jeito. O que é que eles iriam pensar de mim? Que você é assim mesmo? Sei que os pais dela vão estar me observando com olhos de águia, analisando cada coisa que eu faça. John, eu acho que uma moça vomitou na sua blusa. Oddy, cães bem educados não ficam mendigando. Não pode ir. Oddy, eu acabei de passar pano nesse chão. Ah, eu resolvo isso depois. Agora, cadê aquele caviar super caro que eu comprei? Tá legal. Vocês dois, escutem bem. Meu futuro com a Liz está em jogo. Quando os pais dela chegarem, eu quero que se comportem muito bem. E pra garantir que vão se comportar, há uma recompensa guardada pra vocês. Quem se esforçar mais pra causar boa impressão, vai ganhar uma recompensa. Oddy, vai buscar a escova. Vou caprichar no visual de vocês antes deles chegarem. Ah, de jeito nenhum. Eu prefiro espelir uma bola de pelo gigante do que usar a mesma escova que esse saco de pulga sarnento. Eu mesmo dou o jeito no meu visual. Obrigado. Você é quem sabe, Garfield. Mas o Oddy acaba de ganhar um ponto na categoria esforço. Bom garoto, Oddy. Bom menino. Mas que puxa saco. Acho que eu vou tirar uma soneca embelezadora antes de os convidados chegarem. Minha roupa! Tire essas suas patas imundas de cima de mim! Desça, rapaz! Eu disse desça! Meu Deus, o que está acontecendo aqui fora? Eu digo a você. Aquele seu cão maníaco atacou a gente. Tem que ficar na coleira, já que não se comporta. Oddy, menino feio. Sinto muito por tudo isso. Agora, por favor, por favor, entre. Podem se limpar com calma aqui dentro. Isso também serve pra você, Oddy. Oi, John. Bonita camisa. Menos um ponto pro Oddy. Aquela recompensa é minha. Normalmente ele não pula nos convidados assim. Ele deve estar animado por conhecer vocês. Falando nisso, vocês não foram devidamente apresentados. Mãe, pai, este é o John. John, esses são meus pais. Oi, sou a senhora Wilson, mas pode me chamar de Betty. Eu sou o senhor Wilson. Prazer em conhecê-los. Eu acho que já conhecem bem o meu cachorro, o Oddy. E aquele é o gafio do meu gato. Nossa, que gato gordo. Liz, querida, devia colocá-lo de dieta. Que prazer conhecê-la também. Que casa bonita sua, John. Mas devo dizer, ela precisa de um toque feminino. Não sei quanto a casa, mas o John com certeza precisa. Depois, uma ajuda extra na cozinha não faria mal. Então, John, Liz contou pra gente que você é cartunista. Ah, é isso mesmo. Pessoalmente, prefiro carreiras sólidas e respeitáveis. Nada dessas coisas afrescalhadas. Eu sou o Oddy. Fiscal. Seria minha segunda opção depois de agente vulnerário. Menino malvado, Oddy. Normalmente, eles comportam muito bem. Menos dois pontos pro Oddy. Recompensa, venha pro papai. Educar animais é como educar crianças. É preciso muita disciplina. Você planeja ter filhos algum dia, John? Pai! Falando em filhos, eu ainda não apresentei meu filho a você, John. Seu filho? A Liz nunca me disse que tinha um irmão. John, esse é o Pity. Meu orgulho, alegria. Eu cuido dele desde que ele era um bebezinho. Posso deixá-lo perto de seus animais, não posso? Ah, é óbvio que pode. Sem problema. Porque se algo acontecesse a ele, simplesmente não sei o que eu faria. Mas me parte o coração deixá-lo preso na gaiola. É por isso que ela nos deixa presos. Fica o tempo todo fechando as janelas. E você abrindo. Ele vive dizendo que está abafado. Ele não é a coisinha mais fofa do mundo. É o filho que eu nunca tive. Eu diria rechuchudo e suculento. E será um bom aperitivo para mim. Hora do lanche. Vá em frente. Sirva-se. Experimente. Vai ver só. Será a coisa mais divertida que já me aconteceu. Acredite. Peraí, eu tive muito trabalho caçando você. Então faça por onde? Lute, brigue, implore, suplique. Por favor, senhor gato, não me coma. Pronto, tá emocionante assim? Ah, eu acho bom você melhorar isso aí. Eu estou avisando. Se pegar você de novo com esse passarinho, pode esquecer a recompensa. E ainda vai ficar sem ver a TV por um mês. Se fosse você, eu não tripudiaria. Eu posso estar com menos um ponto, mas você está com menos dois. Ah, esqueça aquele saco de pênis insípido. É como querer aumentar a adrenalina comendo uma fatia de pão branco. Que beleza, frios e inanimados. São muito mais suculentos. Por favor, por favor, senhor gato, me coma. Vamos. Mas me coma logo, por favor. É isso. Você deveria me implorar para não comê-lo, seu Boboca. Mas tenho que admitir que você fica mais apetitoso dentro de um sanduíche. Por que está demorando tanto? Vai logo! Bom, já que você insiste... Piri? Ah, que coisa. Estou vendo que acabaram os canapés. Eu acho que vou lá até a cozinha buscar um pouquinho mais. Oh, estou vendo que você preparou um belo... Ah, sanduíche de canário! Essa é a última vez que eu lhe aviso. Garfield, se acontecer alguma coisa com o passarinho, você vai ficar a pão e água para sempre. Ah, eu preciso ficar bem longe desse passarinho psicótico. Piri. Piri, cadê você? Venha para a mamãe. Ele não é disso. Nunca fica tanto tempo longe de mim. Mãe, não se preocupe. Ele não pode ter ido tão longe. É isso. Essa casa não é nenhuma mansão. Ah, talvez esteja lá em cima. Podemos dar uma olhada, se quiserem. Ah, perfeito. Isso vai me manter longe de encrencas até os convidados irem embora. Sentiu minha falta? A culpa é minha? Achei que ia fosse. Espera um pouquinho. Já volto. Fique onde está. Não se aproxime mais. Preste atenção. O mundo é cruel e frio lá fora, cheio de gatos malvados e famitos ao invés de puxar sacos como eu. Eu vou me arriscar. Você vai ter que se defender sozinho. E também, quando você estiver doente, ninguém vai fazer canja de galinha para você. Passarinhos não comem canja. Ah, é verdade. Tudo bem. Mas e a Beth? Ela vai ficar arrasada. Ela cuidou de você desde que você nasceu. Ela me sufocou. Você quer dizer, quero me libertar desde o primeiro dia. E graças a você, finalmente consegui. Estou livre como um pássaro. Adeus, Carcute. Não, 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 não. Não, não. Talvez tenha sido melhor assim. Está lembrada quantas vezes você o trouxe até a clínica porque ele havia batido em uma janela fechada? Ele será mais feliz livre. Bom ser honesto com você, eu não fui com a sua cara. Mas depois do que o seu gato acaba de fazer... Eu sei, é imperdoável. É um milagre! Aquele passarinho era a maldição da minha vida. Há muito tempo tento dar um fim nele. E graças ao seu gato, ele foi embora para sempre. De hoje diante, John, você é da família. Puxa, eu nem sei o que dizer. Obrigado, Sr. Bobby? Sr. Wilson, não force a barra. Garcute! É melhor acabar logo com isso. É hora de enfrentar o destino com dignidade e... implorar. Oh, misericordioso, John. Tenha piedade de mim. Oh, por favor. Garfield, onde esteve a tarde toda? Sua recompensa está esfriando. Minha recompensa? Tadam! Você conseguiu, Garfield. Graças a você, estou no lucro com o Sr. Wilson agora. No fim das contas, o pai da Liz não suportava aquele canário. E você fez um super favor para ele, deixando o bichinho escapar. Oh, Sr. Wilson. Esse é um homem de coração. O concurso de animais de estimação. Garfield! 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 Ah, e você, Nerman? Eu pensei que fosse alguém. Achei que você gostaria de saber que eu vou participar do grande concurso de animais de estimação. Não me interessa nem um pouco. Não fica estiomado não, Garfield. Não é culpa sua eu ser adorável e você não. Você nem sabe fazer truques. Mas é claro que eu sei. Quer ver um truque? É o truque de arremessar um gatinho atrevido direto do jardim para dentro da lixeira. Viu só que truque legal? Tá bem, Garfield. Só por isso, não vou dividir a lasanha com você. Lasanha? Que lasanha? Pode acrescentar lasanha. O prêmio pelo primeiro lugar no concurso são 45 quilos de lasanha do Vito. Um suprimento de três dias de lasanhas do Vito. Onde é que eu faço a inscrição? Sem chance, Garfield. Você não é fofo o suficiente nem para entrar no concurso. Os juízes vão rir da sua cara. É mesmo? Então agora vamos ver. Por que será que eu odeio quando o Nermal tem razão? Nada feito, Garfield? Que pena. Acho que os juízes e eu somos iguais. Eu também não acho que eles sejam nada fofos. Tá tudo bem, Oddy. Senhora Albuco, eu sinto não aceitarmos o seu gato, mas ele é tão feioso. Você também não é nenhum supermodelo, meu amigo. Esse cão é seu? É, o nome dele é Oddy. Esse é o cão mais fofo que eu já vi em 12 anos como juiz de concurso de animais de estimação. Preciso escrevê-lo. Vai, Oddyzinho. Serei seu agente e se você vencer, dividiremos o prêmio. Verdade. Notem que eu não disse que seria igualmente. Parece que o meu cão quer participar do seu concurso. Excelente. Vou preencher a papelada. Agora temos 83 participantes. Ah, 83 participantes? Hum, como é que o Oddy vai ganhar toda aquela lasanha pra mim? Você vai ter que competir contra 83 participantes. Eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar as chances dele. Oi, Garfield. Assim que eu vi que o prêmio era em lasanha, soube que você iria participar. Eu não. Não por essa lasanha. Achei que você adorasse a lasanha do Vito. Deixei de gostar desde que o Vito começou a fazer lasanhas saudáveis. Lasanhas saudáveis? Isso não é uma contradição? Ele as prepara com soja e tofu, e depois coloca mais tofu e mais soja. Ih, que horror. Essa é uma lasanha que eu não como. Deu pra você entender, não deu? Vou me inscrever no concurso de animais de estimação do outro lado da cidade. O prêmio deles é uma lasanha realmente deliciosa. Aí, se é pra lá que o grande prêmio está, é pra lá que eu vou. Menos um. Ainda faltam 82. Sério? No lado leste da cidade? Você acha que eu iria enganá-lo? Você sempre sabe onde está a melhor lasanha, Garfield. Sempre. 79, 80, 81. Eu me esqueci de um. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Parece que a maior parte de nossos concorrentes sumiu. Nossa, onde será que eles foram parar? Só temos dois concorrentes. Pode o cão. Nermal, foi esse que eu esqueci. Nossos dois concorrentes irão competir em várias modalidades, começando pela prova de fofura. Sei que está torcendo pelo ódio, Garfield, mas não tem a menor chance de vencer o Nermal na prova de fofura. Vamos ver no que vai dar. Primeiro, os juízes darão as notas do ódio na prova de fofura. Adoro uma boa e inteligente competição. Bem, as notas que os juízes deram para o ódio. Ó, o ódio recebeu um oito, um nove e um dez, somando vinte e sete pontos. E agora vamos ver a fofura do Nermal. E agora vamos colocar algodão nos ouvidinhos. É aqui que eu tomo a dianteira. Eu sou mais fofo que qualquer um. Observe o que acontece quando se arrasta as garras num quadro negro comum. E na competição de fofura, os juízes deram para o Nermal as seguintes notas. Um, zero e menos três. Inacreditável. Você é quase tão feio quanto aquele gato laranja que tentou se inscrever. De qualquer forma, Odd ganhou a primeira prova. O prêmio em lasanha será meu. Bom, meu, Odd, mas quase todo meu. Não dá para perdermos. A próxima prova será baseada na inteligência. Aí dá para perdermos. O objetivo desta prova é achar os dois itens que combinam nesta pilha. Nermal vai começar. Na sua marca, preparar... Jove! E o Nermal achou um chinelo e depois encontrou o par dele em sete segundos. Vamos ver se consegue fazer melhor do que isso, cão. E isso, garoto. Selecione um item da pilha. Um chinelo? Muito bem. Agora pegue outro chinelo da pilha. Não, isso é uma luva de beisebol. Precisamos de um chinelo. Não, isso é uma lanterna. Pegue o chinelo. Não, isso é uma foto 8x10 do Elvis Presley. Precisamos de um chinelo. Um chinelo. Não, isso é um diamante clópico. Sinto muito. O Odd pegou todos os itens da pilha, menos o par do chinelo. O Nermal ganhou esta prova e matando o placar. Odd, por que você simplesmente não pegou o chinelo? Nem você é tão boa assim. Por que você não me entende? A competição será decidida na última prova. A corrida de obstáculos. Todos para fora! O animal que chegar primeiro ao final do percurso de obstáculos ganhará a competição. E esta lasanha pegando fogo do mestre cuca italiano... Vitor! 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 O Nermal está quase na linha de chegada. Encare a verdade. O Odd perdeu. Não vou desistir daquela lasanha sem lutar. O Nermal está quase na linha de chegada. Parece que esta prova está no final, pessoal. Mais uma foto, Nermal. Meus fãs... Mas o que foi isso? Nermal está quase na linha de chegada e parou para tirar foto. Mais uma. Agora sorri assim. Mais uma foto, Nermal. Agora seu lado bom. Agora o outro lado bom. O que está acontecendo? Odd que estava atrás, está quase na linha de chegada. E Odd é o vencedor. Ei, por que todo mundo está aplaudindo? Eu ainda não venci. E pelo jeito não vai vencer mesmo. Ei, que legal, Odd. Você é um campeão. Agora se deliciem com a lasanha, rapazes. Ah, e Garfield, foi o Odd quem ganhou. Então divida irmamente. Acharam que eu não dividiria direito? Acharam que eu seria capaz de enganar só para ficar com a lasanha de alguém? Odd vai ficar com um pedaço e eu com o outro. O que poderia ser mais justo? Aqui está seu pedaço. E aqui está o meu. Eu não vou comer tudo agora. Vou comer um pouco agora e um pouco em oito minutos. Nada vai me impedir de curtir isso. É, não tinha concurso de animais de estimação no lado leste da cidade. O quê? Não tem concurso de animais de estimação do lado leste da cidade? Esperem até eu pôr as mãos no mentiroso que me disse isso. É, nós fomos até lá. Depois voltamos a pé e estamos com fome. O que tem a dizer? Aceitam um pouco de lasanha? Hum, valeu. Pensei que não ia oferecer. Hum? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ah! A verga!